Música A nutricionista Manuela Dias vai dar as dicas para escolher bem o peixe para a Semana Santa. Quais os sinais de um peixe fresco e também quais são os benefícios desse alimento na dieta. O microbiologista Roberto Figueiredo diz que a gente brasileira, de modo geral, tem mania de olhar e falar Ah, isso está bom, né? Achar que o olho determina as coisas. Eu acho que não serve para tudo, mas serve para, por exemplo, palmito. É uma coisa que você olhando a aparência dele, comprar tudo que você puder em vidro, não é melhor? Porque aí você vê o que você está... Porque quando você tira da lata, e às vezes a pessoa que está fazendo a comida, Isso eu estou falando em casa, né? Porque na rua você não sabe o que a pessoa vai pensar a respeito daquele palmito. Mas quando você abre o vidro de palmito, porque às vezes ele fica preto e estragado, antes você... Dentro da validade. É verdade. Dentro da validade. Não é isso, Manoel? Isso não é. Já deve ter acontecido. Você é nutricionista, você deve saber. Sim, e o palmito especificamente tem a questão que é o clocirio de botulino, que é um micro-organismo que cresce. A gente pensa, não, ali está hermético, não tem oxigênio, mas é exatamente um ambiente propício para ele. Então, antigamente até tinha aquela recomendação de ferver o palmito, agora está mais controlado. Mas sim, acho que primeiro, se a gente conseguir olhar e já identificar um problema, tem que evitar o controle. É, se ele já está com uma cor diferente do que você costuma consumir. Porque às vezes ele está na validade, né? Isso, exatamente. E ele pode causar uma coisa específica. É intoxicação alimentar, sim. Bem grave, que pode levar à morte, inclusive. Olha, uma coisa também... É o botulismo, o clostrismo faz isso, inclusive... Eu achava que o botulismo era só da carne de boba. Inclusive, ela lembrou uma coisa interessante, que é o mel. Muita gente tem mania de achar o mel estéreo. O mel não tem problema nenhum. Só que você tem ideia, 8% do mel brasileiro já vem contaminado de fábrica com clostrismo. Olha só o problema. E desenvolve essa doença, essa doença do botulismo, que pode ser letal. Por isso que não se deve dar mel à criança. À criança menor de um ano. Exatamente, por isso que não deve... Exatamente. Porque ainda está na formação do sistema imune. Eu nunca entendi porquê também. Eu tinha essa história do mel, não poder... Eu nunca entendi porquê, é por isso, né? É por isso. E também, a criança ainda está formando o sistema imune ali naquele primeiro ano. Então, é uma coisa que às vezes até para o adulto pode ser mais suportável, digamos assim. A gente já tem defesa para a criança, não. Então, criança, leia-se incompatível com o mel. É verdade. E essas coisas de caixinha, hein? Eu fico achando que a gente consome tanta coisa de mentira hoje em dia. Vocês não acham isso? Tudo que vem em caixa, uva encaixa, goiaba encaixa, não sei o que, encaixa leite. Não, e eles falam que sem conservantes, só que tem outros antes, né? Tem antioxidante, tem aqueles corantes, tem outros antes. Não pode ter um, né? Se você vai procurar ali, tem um... Sem conservante não douraria, né? É. Está no supermercado. E aquele boco de suco de laranja de caixinha, aquilo não é suco de laranja. Não pode ser. Eles tiram o bagaço, sei lá, tem uma estrutura lá e colocam sabor laranja. Não tem sabor, não tem gosto de laranja. Não é suco de laranja. Acho que a grande dica mesmo é ler o rótulo e ver, sei lá, corante, tal, aromatizante, tal. Ou seja, cadê a cor da fruta? Mentira, eu não estou topando. Essa é uma grande questão, na verdade. São os produtos que trazem no rótulo a fruta e, na verdade, pouco tem de fruta. É. Então, o consumidor tem que ler. Fruta mesmo tem que ser fruta, no liquidificador. Exatamente. Outra coisa que eu não acredito é a aspartame. Nossa, isso é um veneno. Não acredito, acho. É uma grande discussão. O que seria melhor, realmente, o adoçante ou o açúcar? Mas, em termos de segurança... Melhora sem nada. Mas você vai usar alguma coisa... Mas, em termos de segurança, a princípio, não teria problema, assim, pelos órgãos de saúde. Acho que a grande questão, contudo, na alimentação é a medida, né? O quanto você usa. A gente que vira aquele potinho dentro do... A gente faz o que aperta, né? São três gotas, mas, na verdade, coloca um jato. É. O açúcar mascavo ainda é a melhor opção. É bem interessante, sim. Mas isso é o mesmo grau de caloria, tá? Sim. Uma coisa que muita gente imagina. Não, independente da... Porque o açúcar é preto, entendeu, Tiago? O pessoal fala, não, é um açúcar negro, ele é orgânico, tá? Ele é... Outro dia, mesmo, eu comprei um açúcar orgânico, tinha uma minhoca dentro, tinha um verme dentro do açúcar. Orgânico mesmo, né? O problema é você encontrar minhoca, você encontrar meia minhoca dentro do açúcar. Isso aqui é o grande... Mas você sabe que a minha questão não é nem essa coisa da caloria, acho que a caloria a gente resolve de outro jeito. Ele pega uma bicicleta e vai dar uma volta, né? Vai, sei lá, dançar ou nadar ou whatever. Mas o que eu fico achando é essa coisa da química, da ingestão de substâncias que são manipuladas, que são não naturais, né? E eu fico achando que o mascavo é a melhor opção do ponto de vista... Parece, olha, não é porque... Não, veja só, em termos calóricos, foi isso que o Tiago falou, não existe diferença. Agora, não adianta você utilizar só um açúcar mascavo e comprar a folha, está no mercado, que foi contaminada com agrotóxico. Se você falar, bom, alimentação orgânica hoje existe, mas é muito cara, alimentação orgânica é caríssima. Ainda é, né? Muito cara. Eu tenho a sorte de morar na roça, em São Paulo, moro em Cotia. E, assim, eu tenho uma vendinha lá que vende orgânico do fornecedor direto do cara que planta ali na estradinha, assim. Então, não tem agrotóxico, não tem nada. E é baratíssimo, assim, é do lado da minha casa. É, porque, assim, a dificuldade disso é que isso está permeado em todos os momentos da nossa alimentação. Por exemplo, o frango. Não tem nada mais contaminado do que o frango normal que as pessoas ingerem. Então, você tem lá o frango orgânico. Será que é orgânico, como é que é isso? Mas a verdade é que, se você tem essa preocupação, você diminui a sua possibilidade de ingerir coisas que não são... A minha paranoia, que não é uma paranoia, eu vivo de uma forma absolutamente saudável, mas sempre me preocupo com essa coisa da mentira, né? Do alimento que é manipulado, que é... Isso que me dá uma... me intriga um pouco, assim, e está por todas as partes, né? Está, está contaminada. Laticínio, tatuinho. É uma paranoia mesmo. Mas eu acho que isso que você falou é interessante, quer dizer, é o meu jeito de viver. Quanto menos, melhor. Então, quanto menos química, melhor. Se você tem acesso orgânico, por exemplo. Porque também, se você tem uma família enorme e tal, vai ser mais complicado, porque é mais caro mesmo. Mas se você fizer, como os americanos, comprar só um pouquinho, o pouquinho que você vai usar, né? É. E tem uma coisa que, assim... Cuidado desperdício, você também diminui o custo. E no caso do aspartame, eu fico pensando que, assim, uma substância que uma mulher grávida não pode ingerir... Não pode ser. Não é pra mim, sabe? Não pode ser. Porque a mulher grávida não pode... Não, a recomendação é, mulher grávida não ingere aspartame. Isso, na verdade, só em casos de diabetes ou de obesidade. Mas, assim, é isso que você falou mesmo, Leda. Eu acho que não tem como a gente ter essa alimentação ideal, talvez, da época dos nossos avós, que era tudo muito fresco. Acho que o nosso estilo de vida, talvez, não caiba mais isso. Mas se a gente pode evitar determinadas coisas... E eu acho que é um... E termina sendo um estilo de vida mesmo. Quando eu... Se eu tiver de comer industrializado, eu vou comer. Mas se eu posso escolher, em algum momento, comprar uma hortaliça orgânica. Ou... Eu acho que tem uma coisa do alimento... Quando a gente prepara o alimento, acho que a gente está perdendo muito isso também. Aquela sociedade muito... Está moderna, corrida. Então, eu não tenho tempo pra nada. Então, eu vou ao nosso mercado e compro um congelado, por exemplo. Pô, essa coisa do micro-ondas. O micro-ondas é uma coisa que eu não uso mais. Estou tirando da minha casa. O negócio de uma micro-ondas não pode ser. Não pode ser um negócio legal, Leda. Ah, meu Deus. Sem canalha. Quando a gente faz o nosso alimento, a gente termina evitando o... Você tem que ter vários... O que acontece com a comida que vai dentro de um negócio que chama micro-ondas? Não, a princípio também não tem problema. Os estudos científicos, eu acho que não tem problema. É, isso é sério, mano. Ah, que bom que você está me dizendo isso. Você tem que tentar comida crua. Você já ouviu falar sobre crudivorismo? Não, não. Que é tudo preparado com coisas cruas, com até 40 graus de calor. Tudo super natural, feito com orgânico, com sementes germinadas. Aí, eu acho que você vai ficar tranquilo. Porque eu sou vegetariana, então, assim, eu já fiz curso e tal. É bacana, mas aí você tem que ter uma vida... Tem que ter uma organização. É, tem que ter uma horta. E você não tem fogão. Essa coisa de comer fora de casa é muito complicada. Eu sei o quanto é complicado. Numa comida quilo, por exemplo, ou a peso, como se diz em São Paulo, você vai comer uma salada de alface? É, eu acho que não. Eu não como fora de casa. Eu evito isso, como as coisas cozidas, né? Beterraba está cozida, cenoura está cozida, porque eu acho que me... É, não é confiável. Preserva mais. Mas eu não consigo comer orgânico sempre, porque tenho que comer na rua. Então, acho que essa coisa... Agora, tem macetes nos orgânicos ao comer também. A Raquel Barros, que é uma pessoa que trabalha com sucos, que é super legal, orientadora nutricional, fala que a couve, por exemplo, é uma verdura que atrai muito, quer dizer, que assimila muito o agrotóxico. Então, se ela não for orgânica, é melhor não comi-la. Tomate, né? Tomate. Tomate, o morango. E dos vegetais verdes, a couve é a que pega mais, pega amizade com o agrotóxico. É, a dica que eu sempre dou em relação aos pesticidas, ou quando a gente fala de metal tóxico em peixe, por exemplo, é a diversidade, é a gente tentar não comer sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, acho que ano passado o pimentão foi o líder de agrotóxico. Então, é a questão da variedade mesmo, porque são alimentos essenciais. É diferente da gente falar assim, vamos comer menos alimento industrializado porque tem muito sódio. Na verdade, você está fazendo um benefício para a sua saúde. Mas daí, desencorajar o consumo de hortaliças ou de peixes, por exemplo, eu já... Então, a dica é realmente diversificar da dieta, porque aí a gente não vai estar exposto sempre à mesma substância, se ali tiver. É, é uma ideia também. A gente tem que fazer uns negócios, assim, né? Sabe como fazer negócio? É assim, comer menos isso porque tem mais agrotóxicos, tirar isso aqui porque não é muito saudável, olhar o lugar que você vai comer. Aqui não vou comer nada cru, né? Tem que ficar ali... A negociação. Negociação, negociação o tempo todo. E os peixes, hein? Começamos ontem, foi domingo de ramos. Os católicos não comem carne e aí vão evitar até chegar a sexta-feira da paixão. Até chegar, na verdade, sábado, aleluia, que é a hora que fazem churrasco, né? Que liberou, né? Liberou geral. Como é que se escolhe um bom peixe, hein, Manoela? Estão lidando. Eu volto aí, tá? Estão bom. Como é que se escolhe? Tem umas fotos aqui, não entendi bem essa aqui, por exemplo. Isso é a tal da Guelha?